Todo dia a gente mostra aqui no jornal casos de assalto, furtos e fica uma certa sensação ali de impunidade, na maioria dos casos, né? Por quê? Porque os criminosos, eles acabam sendo soltos, não ficam presos. Quantas vezes nós ouvimos aqui a polícia falar que enxuga gelo, porque prende e aí muitas vezes esses bandidos com mais de 10 ocorrências e eles voltam para as ruas? Pois tem um projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados e quer mudar essa realidade. Então a gente vai conversar agora ao vivo com o autor desse projeto, que é o deputado Kim Kataguiri. Boa tarde, deputado. Muito obrigada por participar com a gente aqui do jornal, de entender um pouco melhor como é que vai ser esse projeto. Vocês preveem aí regras mais rigorosas? Boa tarde, Vivi. O projeto que eu apresentei, ele aumenta as penas para furto, roubo, receptação e latrocínio. Então, basicamente, todos os crimes mais comuns que têm acontecido, infelizmente, só na cidade de São Paulo, nos primeiros meses, foram 280 mil furtos e roubos. Eu mesmo, nos últimos três anos, já fui vítima de roubo seis vezes, que levaram o celular, colocaram uma arma na minha cabeça. E é o que você bem colocou, né? A polícia enxuga gelo, porque as penas não são duras o suficiente para o sujeito que rouba, para o sujeito que furta, continue preso, continue na cadeia, ou mesmo se quer vá para a cadeia. Quando a pena é menor do que quatro anos, existe a possibilidade dessa pena ser convertida, em vez de restritiva de direitos, ou seja, em vez de cadeia, ser convertida em restritiva de direitos. Então, serviços comunitários, doação de cestas básicas, pagamento de multa. E o que a gente fez foi aumentar as penas mínimas justamente para impedir que a maior parte desses criminosos não acabem indo para a cadeia por causa dessa conversão da pena restritiva de liberdade, para a pena restritiva de direitos. A gente sabe que a gente não aguenta mais tantos furtos, tantos roubos. A gente está vivendo uma epidemia no Brasil inteiro, mas eu falo especificamente sobre a cidade de São Paulo, que é a cidade que eu mais tenho conhecimento, de furtos de carros, de furtos de roubos de celulares, de carteira, de golpes. O sujeito pega o seu celular, muitas vezes até te sequestra por algum momento para você conceder a senha, fazer um pix. Então, justamente para endurecer as regras contra esses criminosos, que a gente aprovou esse projeto de lei. Infelizmente, parte dos deputados, principalmente parlamentares mais ligados à esquerda, votaram contra o projeto, que defendem uma tese de que a gente deve defender o chamado abolicionismo penal, ou seja, livrar, evitar prender quem furta e quem rouba, porque eles acreditam que a cadeia não soluciona. Eu tenho um pensamento contrário, eu acho que, e tenho os dados concretos, de que a maior parte dos furtos e dos roubos não são solucionados, ou seja, não há encarceramento em massa, a gente não está prendendo demais, pelo contrário, a maior parte dos criminosos estão à solta, e a ideia do projeto é justamente garantir que eles não só sejam presos, mas que eles continuem na cadeia até que eles aprendam a lição, porque a função da prisão é afastar da sociedade, é proteger o cidadão, é punir o criminoso e também dar uma oportunidade para ele refletir sobre o que ele fez dentro da cadeia. Pois é, até o senhor trouxe agora aí alguns exemplos que a gente, inclusive, dá aqui diariamente. Agora há pouco a gente mostrou uma mulher que foi, uma estudante até, novinha ainda, que estava caminhando e de repente foi assaltada, levaram ali o celular, foram violentos com essa menina, jogaram ela ali no chão. A gente com relação a furto de cabos, aqui em Brasília a gente tem tido vários problemas em relação a isso, inclusive o metrô outro dia parou por conta dessa situação de um crime como esse, e vocês estão prevendo, então, penas maiores para todas essas situações. E o senhor me disse também que tem dados em relação a crimes, em relação à prisão desses criminosos. Esses dados mostram também, de repente, como outros exemplos, que a prisão desses criminosos é a solução para esses casos, deputado? Olha, sem dúvida nenhuma, a prisão é um elemento fundamental, porque o que faz o sujeito roubar é o incentivo para o roubo, é a sensação de impunidade. Se ele sabe que o crime dele não vai acabar levando ele para a cadeia, evidente que ele tem um incentivo para cometer roubos. Eu tive no início do ano no Vale do Silício, na Califórnia, e na Califórnia, eles basicamente legalizaram furtos até, salvo engano, mil dólares, e isso está gerando um caos. O cara leva uma televisão, leva um celular de uma loja e não pode ser preso por causa da mudança da legislação. Então, isso está transformando a Califórnia em uma grande cracolândia, num lugar dominado pelo crime, dominado pela droga. E o que a gente quer para o Brasil é justamente o oposto, é trazer penas mais rigorosas de países que são muito mais seguros que o Brasil, como é o caso do Japão, no qual eu já estive, e lá existem penas até muito mais rigorosas do que do Brasil, nos Estados Unidos, países desenvolvidos que adotaram uma política de segurança pública muito mais dura e um código penal mais duro, e isso não soluciona o problema. Eu não quero iludir ninguém. Aumentar as penas ajuda a enfrentar a criminalidade, principalmente os furtos, os roubos e os latrocínios, como você colocou, a gente também aumentou a pena de latrocínio, você colocou o roubo de cabos, a gente também aumentou a pena para furto de infraestrutura essencial. Então, se você rouba cabo, fio de energia elétrica, de fibra ótica e prejudica a prestação de serviço público para o cidadão, muitas vezes o hospital fica sem energia elétrica por causa desse tipo de furto, a gente morre por causa desse tipo de furto, ou mesmo energia, ou mesmo internet que impede com que todo um quarteirão ou todo um bairro tenha acesso à internet e possa trabalhar tranquilamente. Então, nós estamos endurecendo as penas, que é um dos pontos que precisa ser solucionado, mas tem vários outros. Nós precisamos acabar com os saidões, e eu aprovei um projeto no ano passado para acabar com a saída temporária, precisa ser aprovado ainda no Senado, precisamos acabar com a chamada progressão de regime, ou seja, o sujeito é condenado a oito anos de prisão, fica lá no máximo dois anos e já está cumprindo pena ali no regime aberto, no regime semiaberto, e já apavorando a sociedade, cometendo novos crimes. Então, tem uma série de medidas que nós precisamos tomar, mas essa, sem dúvida nenhuma, é um avanço, e é um avanço histórico. Teve muita resistência, os deputados do governo, os deputados dos partidos de esquerda obstruíram e fizeram com que a gente ficasse ali cinco horas votando uma matéria que a gente poderia facilmente vencer em 30 minutos, porque mais de 300 deputados apoiam, mas eu fiquei durante meses trabalhando para que esse projeto sequer fosse votado, porque o governo insistia em pedir para que o presidente da Câmara não pautasse o projeto, e finalmente a gente conseguiu pautar e aprovar e o projeto vai ao Senado. Pois é, deputado, esse é um assunto tão importante para ser discutido, porque a gente vem tentando encontrar soluções aqui ao longo dos nossos jornais, das nossas edições, porque a gente está aqui conversando e a gente está rodando imagens de várias cenas de crime que são registradas por câmeras de segurança que nem assustam mais esses criminosos. A gente vê ali tanto furto de cabo, a gente vê pessoas que estão levando bicicletas, celulares, outro dia a gente mostrou aqui que dentro do shopping, criminosos entraram, levaram vários celulares, quer dizer, nem as câmeras de segurança agora, eles respeitam mais, porque existe justamente, talvez essa, a gente diz que tem uma sensação de impunidade que eles estão vendo, né, porque eles estão presos logo soltos. Então, com essa medida, esse projeto que foi aprovado, ele também permite, então, que haja uma proibição dessa redução de pena para que eles voltem para as ruas. Em todas essas novas penas que vocês preveem no projeto, eles não têm como reduzir, então, essa pena e voltarem a praticar novos crimes. Pelo menos por um período, um bom período ficaria ali na cadeia. Exatamente. A gente aumentou as penas mínimas e máximas justamente para que o sujeito, independentemente do juízo de valor que o Poder Judiciário possa fazer no caso concreto, a gente sabe que muitas vezes o Poder Judiciário acaba soltando esses criminosos, às vezes com respaldo numa lei frouxa que a gente tem, às vezes sem respaldo dessa lei, realmente com interpretações que favorecem criminosos quando a legislação, às vezes, deveria manter e diz que criminoso deveria se manter na cadeia, mas a gente agora fecha a interpretação, aumenta a pena mínima, aumenta a pena máxima para que o sujeito, uma vez preso, continue na cadeia. Então, eu ouvi muitos discursos ontem de gente falando, não, não existe impunidade porque tem 800 mil pessoas presas. Olha, mesmo no crime mais grave, e mais uma vez vou falar sobre o estado de São Paulo, que é o estado que eu represento, que eu conheço melhor, apenas 8% dos homicídios são solucionados pela polícia. Eu não estou nem falando de gente que vai presa, nem de gente que é processada, denunciada pelo Ministério Público. Eu estou falando de gente que a polícia descobre a autoria, que descobre quem matou, 8%, o que significa que 92% dos homicidas estão à solta. Então, como é que a gente vai falar que não existe impunidade? Como é que a gente vai falar que tem encarceramento em massa, que tem muita gente sendo presa? Pelo contrário, a maior parte dos criminosos estão soltos. E eu citei o exemplo do homicídio, que não é tratado pelo projeto, salvo, claro, no caso de latrocínio, que é quando você, não satisfeito em roubar, ainda mata a pessoa e em que eu, pessoalmente, tenho um caso muito próximo na família do meu avô, que era caminhoneiro, trabalhava durante muito tempo longe do meu pai, longe dos meus tios e quando no Natal ele vinha trazer presentes com meus pais e meus tios ainda crianças, ele foi assaltado, levaram o caminhão dele, levaram os brinquedos que ele tinha trazido para o meu pai, para os meus tios, para os seus filhos e não satisfeitos mataram. O meu avô Tomil Kataguiri. Então, isso é uma resposta a essa realidade que a gente vive há muito tempo de impunidade. Se o crime mais grave, o índice de resolução é de 8% no estado de São Paulo, que é o estado que possui uma das polícias mais bem equipadas do Brasil inteiro, você imagina furtos e roubos que, como eu já disse, só na cidade, não no estado de São Paulo, foram 280 mil. Como se a cidade fosse administrada pelo crime, se estivesse absolutamente largada, abandonada e a gente precisa dar um recado de que não. A cidade é nossa, o estado é nosso, o Brasil é nosso e não dos criminosos e são eles que precisam ser presos e afastados e não a gente que precisa. E, infelizmente, a gente tem essa estatística das pessoas mais jovens. Quanto mais jovem, maior a vontade que ele tem de sair do país. Hoje, a maior parte dos jovens do Brasil querem ir embora e a gente precisa combater isso porque uma das principais razões é a segurança pública. Pois é, isso traz aí uma realidade de São Paulo que o país inteiro vive nessa insegurança. Aqui em UDF, a gente tem até uma exceção porque os casos aqui, 92% dos casos aqui, dos crimes, eles são solucionados de homicídio, mas que a gente também depois acaba ficando aí nessa sensação de impunidade porque muitos e muitos casos não ficam presos de acordo com a previsão inicial da lei. Então, uma questão que gera uma dúvida aqui é que vocês aprovaram esse projeto até com algumas resistências. Essa resistência também pode vir depois do judiciário de alguns estados em relação a ampliar essa lei, até por alguns motivos em relação a presídios que estejam lotados. Isso pode acontecer ou vocês estão caminhando agora para que esse projeto tenha mais força já que ele foi para o Senado agora, não é isso? Não, a gente fechou a interpretação porque o juiz não vai ter mais a opção de aplicar uma pena menor do que aquela que a gente está colocando. A legislação hoje, qual que é o grande problema em relação a curto e roubo? A legislação hoje prevê uma pena mínima muito baixa e como eu te disse, quando a pena é menor do que 4 anos, a chance da pessoa ir para a cadeia é muito menor porque o juiz muitas vezes utilizando essa justificativa de que o presídio está lotado, o que para mim é um absurdo. Se você tem um problema de vaga em creche ou de vaga no hospital, você constrói novas vagas, novos leitos, novos hospitais, novas creches e no caso do sistema de segurança pública, em vez da gente construir novos presídios, justamente inclusive para o próprio governo ter poder dentro do presídio, porque hoje a gente sabe que os presídios muitas vezes são geridos por facções criminosas, são verdadeiras escolas do crime, em vez da gente construir mais presídios para você ter um número administrável de presos em cada um deles, para que a gente consiga aplicar a lei que prevê o trabalho obrigatório e que prevê estudo por parte dos presos, então os presídios deveriam também ter essa estrutura para os presos trabalharem e para os presos estudarem, que na minha avaliação o trabalho é a melhor maneira de ressocializar, do sujeito sair com o emprego e a gente tem experiências no Brasil de parcerias público-privadas em que a empresa emprega o sujeito que está lá preso e muitas vezes depois que ele sai da cadeia ele é contratado porque o dono da empresa já gostou, já formou aquela mão de obra, já gostou daquele trabalho e aquele sujeito é retirado do crime diferente do que acontece hoje. Hoje o crime organizado administra os presídios como se ele fizesse até uma graduação, uma escola do crime e o sujeito sai cometendo crimes ainda piores do que aqueles pelos quais ele foi condenado. Então a gente busca nessa questão do aumento de pena vai ter uma obrigação, o judiciário não vai poder aplicar nenhuma pena menor do que aquela que a gente colocou, já é preview nesses aumentos de pena de furto, roubo, latrocínio, receptação também que a gente sabe que é fundamental atacar a receptação porque só existe roubo, só existe furto porque tem quem compra e tem quem venda. Se a gente quebra esse elo da cadeia comercial que é o sujeito que recebe sistematicamente, profissionalmente produtos de roubo sabendo o que é produtos de roubo para vender, se a gente prende essa pessoa também aí a gente quebra uma cadeia porque se não há quem compra e revenda celular roubado não há também quem roube o celular para fazer a venda no mercado paralelo porque não vai conseguir trocar, não vai conseguir fazer nada com aquele celular. Então a ideia é justamente fazer esse cerco para que uma vez pego, identificado pela polícia o sujeito seja preso e continue na cadeia. Mas como eu te disse a gente precisa avançar em outros projetos eu aprovei o fim da saída temporária no mandato passado a famosa saídinha que a gente sempre vê notícias todos os anos a Suzane e o Von Richthofen saem no dia dos pais Casal Nardoni saem no dia das crianças coisas que nos revoltam todos os anos que não deveriam existir a gente ainda aguarda a deliberação do Senado precisamos acabar com isso precisamos acabar também com a progressão de regime que é o que eu te disse você tem lá uma pena de oito anos sujeito cumpre no máximo dois já está fora da cadeia não para mim 100% da pena precisa ser cumprida dentro do presídio precisamos acabar com a progressão e daí políticas de segurança pública que não envolvem mais o legislativo mas sim o poder executivo eu tenho estudado casos ao redor do mundo de como cidades como Nova York que eram completamente dominadas pelo crime a partir da gestão de Rudolf Giuliani o famoso prefeito da política de tolerância zero política essa que eu defendo que você combater desde o menor crime até o maior porque se você inibir os menores crimes você tem o chamado efeito da janela quebrada se você tem uma sensação de abandono como muitas vezes a gente tem em centros urbanos várias capitais estão com centros históricos degradados a cidade de São Paulo não é diferente o centro de São Paulo está tomado pelo crime a maior parte dos furtos e dos roubos ocorrem em regiões no centro de São Paulo na Avenida Paulista na Sé na Luz na Avenida São João então são regiões centrais que estão extremamente degradadas e que o que Nova York mostrou para o mundo é que se você combate os menores crimes a pichação o vandalismo se você toma conta da zeladoria da cidade a sensação de segurança aumenta a sensação de abandono diminui e você dissuade ou você convence por assim dizer o criminoso de que ali não é um bom lugar para se assaltar porque a sensação de segurança é muito alta a chance dele ser pego é muito alta fortalecimento de rondas ostensivas hoje tem gente tem mais de mil cidades que tem guardas municipais que poderiam ser polícia municipal que em vez de ficar multando bar e restaurante ou ficar com pistolinha de velocidade para multar um cidadão comum fazer ronda ostensiva para impedir furtos e roubos e estar presente nos lugares em que esses crimes mais acontecem além disso você colocou a questão das câmeras só a câmera por si só não basta a câmera hoje precisa ter inteligência artificial para identificar o rosto do criminoso e ele prontamente ser pego pela polícia ou também a câmera também precisa e aqui a gente tem um projeto que é o Muralha Paulista no estado de São Paulo identificar as placas dos carros roubados ou furtados para imediatamente interceptar e retomar aquele carro para fazer com que nenhum carro roubado ou furtado saia nem entre na cidade de São Paulo e que se esteja dentro da cidade de São Paulo a polícia vai saber onde está e vai recuperar aquele bem isso tem ajudado muito inclusive a polícia volta e meia a gente traz aqui inclusive o rosto dessa pessoa que foi registrado ali pelas câmeras de segurança justamente para ajudar e identificá-los e isso tem solucionado vários crimes por aqui deputado olha a gente vê que são várias medidas que precisam ser tomadas em conjunto para que a gente possa falar em redução da criminalidade a gente espera então que isso já seja um grande passo um avanço esse projeto agora segue para o Senado a gente vai acompanhar a tramitação dele e eu agradeço muito a participação do senhor para poder esclarecer a todos nós o que está sendo discutido e que a gente espera que haja aí uma solução mais rápido possível para todas essas questões que a gente vem trazendo aqui inclusive no nosso dia a dia uma ótima tarde para o senhor obrigada ótima tarde obrigado pelo espaço é dever do político prestar conta sobre o seu trabalho muito honrado de ter essa oportunidade aqui no SPT te cumprimento cumprimento a todos que nos assistiram até agora fala pessoal o negócio é o seguinte é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa você vai saber o que acontece no Judiciário no Executivo no Legislativo antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários mini documentários e votações internas do MBL é só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar do MBL